Chico, boa noite, Juninho, Santa Luzia, Minas Gerais, eu tava trabalhando ali agora, fui, liguei pra dona Suzuki e deixa eu te falar, cara, a Suzuki tem que tomar vergonha na cara, o J. Toledo é muito gente boa, eu vi ele quando eu era pequeno, nem tinha habilitação, tinha Motofest, sei lá, alguma coisa assim, duas rodas aqui em Minas, no Expo Minas, na época, e o J. Toledo tava lá na Suzuki, super gente boa e tal, meu ex-cunhal até conversou com ele, e é o seguinte, cara, eles tem que parar com esse ágio aí, pelo amor de Deus, abre o Suzuki, JTZ, Toledo, abre o olho, cara, pelo amor de Deus, vocês tem um pedaço da fatia pequena do mercado, vocês não tem quase nada, e tipo assim, porque que vocês não, parece que vocês não querem brigar, não é brigar com, 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 eu falo a questão já da Yamaha e Honda, infelizmente só tem essas aí, já que domina, mas vocês querem dar uma, uma de Yamaha e Honda aí das Minaras, vocês não conseguem. Ô Juninho, só uma observação, eles tem, a Zontes tem hoje 0,05% do mercado, continua. Cara, você sabe quanto que tá o ágio aqui, em Belo Horizonte? 4 mil reais, em todos os modelos, quer dizer, eu cotei, a GK, a R e a V, 4 mil reais de ágio, que frete que é esse? o diesel deve estar 20 reais, né, eu não sei de onde é que é, eu acho que esse frete aí, é da China pra cá, ele não tá contando, já de Manaus, onde é que monta, sei lá se é Manaus, mas, cara, pelo amor de Deus, aí você vai já numa Bajaj, numa Royal, ninguém tá cobrando ágio, as motos são mais baratas, entrega motos boas, as Ontes, eu acredito que seja até superior, que os caras são top em motorização e tudo, mas, pelo amor de Deus, 4 mil reais, aí eu vi um cara que escreveu que em São Paulo acho que era mil reais, mas, pô, Minas Gerais tá do lado de São Paulo, a concessionária, eles tinham que tomar conta dessas concessionárias, aumenta mil reais no valor da moto, no site, e coloca todo mundo com o mesmo valor, coloca o frete embutido, cada concessionária como é que eu acho que, eu acho que aqui tem duas ou três, me parece que é a mesma, é a mesma empresa, sabe, pô, uma R de 28, 28 e 880, né, 32 mil, e a V lá, por 36, 35 mil, eu vou mandar um, uma fotinha aí, que eu escrevi lá, rapidinho lá, que eu tava, que eu tava, anotando, mas é ridículo, é ridículo, os caras tem que abrir o oi, tira o frete, tira o ágil, cara, vocês querem vender, vocês vão vender, mas pelo amor de Deus, é por isso que ninguém compra, entendeu, aí a R que é mais barata, o preço tá bom, o preço tá ótimo, aí você vai vender, 33 mil reais, aí o cara vai com a MT, que é, que é dois cilindros, pô, entendeu, a moto é top demais, só que o cara vai querer pegar uma marca, que é mais conhecida, o cara vai pegar uma Kabazaki, uma Z400, que é moto demais, o cara vai pegar uma BMW, uma 310, que é um cilindro também, entendeu, 4 mil reais, não, só, pelo amor de Deus, abre o olho, gente, né, tenta ganhar dinheiro, é, é, já de um jeito melhor no Brasil, eu sei que no Brasil é difícil demais, imposto, é roubalheira, de política, tudo, mas, pelo amor de Deus, aí vocês brincam demais, desculpa pelo áudio gigante aí, foi só um desabafo mesmo, e, eu vou pegar, a minha MT, que aí amarra, é, e vou embora, agora, daqui a pouco eu chego lá no serviço, e continuo escutando a live aí, desculpa pelo áudio grande, Chico, necessário Juninho, até mais, beijo, beijo Juninho, necessário, eu gosto do Juninho, ele participa aqui, ele está aqui agora ao vivo, Juninho, um beijo para você, muito obrigado, porque você, você foi sensato, e, ele, ele botou aqui, a GK, 36.600, a V, 35.870, e a R, 32.880, lá, na concessionária, então, ele colocou aqui, eu cogitei trocar a minha 03, a MT 03, ele é dono de posto, né, na R, nas ONGs, ou seja, ele está cogitando, sair de uma moto de 42 cavalos, bicilíndrica, para ir para uma moto monocilíndrica, de 41, obviamente, porque ele está sofrendo, em ser dono de posto, mas, só pelo fato, dele querer sair de uma Yamaha, que é uma, a MT 03, é uma moto superior, tá gente, isso aí, não precisa nem, por mais que eu, eu diga, e afirme, que a MT 03, é uma Opala, em duas rodas, mas quando se fala, na construção da moto, na moto em si, ela é muito, distante, superior, do que qualquer Zontes, isso é um fato, a gente está falando, de construção superior, é, materiais empregados, com exceção dos plásticos, mas o motor, é melhor, bicilíndrica, é uma moto muito melhor, ponto final, e ele está cogitando, de sair dessa moto, para ir para uma linha, monocilíndrica, de 41 cavalos, que é ótima também, mas aí você pensa assim, poxa, preço não vale a pena, por causa do ágio, e a JTZ, ela lava as mãos, e deixa, a situação correr solta, geralmente, montadora faz isso, nós não nos envolvemos, mas aí flopa, aí o que acontece, quando flopa, aí tarde demais, nós vamos baixar o preço, tipo, um ano depois, não sei quantos meses depois, a moto já flopada, a moto já, respirando em canudinho, aí as pessoas perdem, não acreditam mais na marca, e aí a marca fica fazendo apelo, com promoções, e aí as pessoas não acreditam mais, e aí a moto simplesmente, começa a ter uma queda, tão grande de vendas, que a montadora começa a, diminuir o catálogo, não estou dizendo que vai fazer isso não, mas pode ser, diminuir o catálogo, por causa do plano equivocado, no início, porque vender moto, é como se você estivesse num trem, o trem, quando você, trem mesmo, trem, locomotiva, quando você está na locomotiva, quando você liga a locomotiva, ela para sair da inércia, é muito peso, é muita carga, então é muito lento, até a locomotiva pegar, o embalo, demora, mas ela tem que sair do lugar, de uma forma, gradativa, e aí simplesmente, você colocar o preço lá em cima, que é inversamente proporcional, no caso de preço, você botar o preço lá em cima, e depois ir caindo o preço, já perdeu tempo demais, as pessoas já compraram outras motos, já não acreditam mais na marca, mas no caso de uma Zontes, o pensamento da locomotiva, é que a Zontes, pelo menos ela se estabeleça, como a locomotiva, acelerando aos poucos, praticando um preço mais acolhedor, tentando controlar a sanha, de aumentar o preço da rede de concessionários, tentando colocar um frete embutido, tentando fazer isso, melhorando as, aí falando mais em relação aos concessionários, melhorando a lucratividade dos concessionários, a parte lá, do percentual de cada moto, para os concessionários, aí a parte é de vocês, JTZ, melhorar lá o percentual, para cada moto vendida, para cada concessionário, melhorar o acerto de vocês, lá com cada concessionário, para não forçar o concessionário, a ter tanta ganância assim, e aí vocês acham, que vocês vão vender essas motos, para as pessoas, que estão dispostas, a trocar suas rondas, e amarras, para comprar Zontes, e aí, o lançamento da moto, foi ontem, no dia 25, eu estou falando, no dia 26, e aí, da mesma forma que eu falei, nos meses anteriores, no ano de 23, por vários meses eu falei, JTZ, ainda dá tempo, ainda dá tempo, eu falei várias vezes, tem vários vídeos meus aqui, dizendo, ainda dá tempo, baixo preço da moto, ainda dá tempo, baixo preço da moto, assim que eles fizeram, a loucura de aumentar o preço, lá atrás, em 2023, três meses depois, da moto lançada, eu falei aqui, ainda dá tempo, baixo preço, e eles entendem, porque eu já ouvi, uma coisa dessa, youtuber, tipo, é o youtuber querendo, impor a sua vontade, você vê o ego, querendo, dar invertida, dizendo que é ego meu, mas não é, é o ego, ego da gestão mesmo, da empresa, que é dar invertida, dizendo que é como se eu quisesse daqui, do meu controle remoto virtual, como youtuber de zerda, eu querer dar o comando para uma corporação, quem sou eu para dar comando em corporação, eu não quero, nem quero ter as responsabilidades, que eu sei que vocês têm muitas, nem ônus, nem bônus, porque eu sei que é muita coisa, tanto ônus, e o bônus, eu estou aqui simplesmente para fazer uma análise de fora, entendendo parcamente as dificuldades técnicas e financeiras de uma empresa, mas sabendo quais são, mas, da mesma forma que eu estou vendo aqui, e todo dia falando com o público, todo dia falando com o público, eu faço isso todo dia, eu estou aqui de segunda a sexta, todo dia, são mais de 400, 400 a 600 pessoas por dia aqui, falando comigo, e eu indicando moto, e eu me indico os ônus, já há muito tempo, desde que vocês aumentaram o preço, não pela qualidade, mas pela questão da precificação, e aí eu digo para a JTZ, ainda dá tempo, da mesma forma que eu falei no ano passado, ainda dá tempo, JTZ, dá tempo para vocês tomarem o controle disso, e crescerem com uma locomotiva, porque o produto é bom, vocês têm tudo certo, produto bom, o preço está justo, preço sem o ágil, está justo, está legal, vocês têm tudo para dar certo, para a gente indicar, mas eu, não quero comandar a empresa, mas eu estou aqui, simplesmente, reverberando o que, o consumidor, eu sou o único canal, que aqui, publicamente, ao vivo, dou voz a pessoas comuns, pessoas que eu não conheço, pessoas comuns, qual outro canal que faz isso, e eu pego esses cortes, e exponho, sendo que eu tenho um canal grande, qual outro canal que tem coragem de fazer isso, eu sou o único, sem medo de tomar processo, sem medo de peitar a montadora, peitar vocês, de dizer, literalmente, que vocês cometem erros, porque eu não preciso ser convidado para nada, porque eu não tenho medo de perder nada, não tenho absolutamente medo de perder, nem patrocínio, nem nada, em absoluto, então, novamente, eu venho dizer a vocês, como eu falei, em 2023, ainda dá tempo, e aí Tchau.